Eu estou aqui com a pastora Helena Tanuri na pré-conferência das Mulheres 2015 Preparadas para a Batalha na Igreja Luz para os Fovos do Parque Amazônia Pastor, é um prazer conversar com a senhora Prazer é meu de estar com vocês mais uma vez, meu coração fica saltitante todas as vezes que eu venho aqui Que bom, muito bom saber disso e eu trouxe algumas perguntas para a gente conversar Para as mulheres conhecerem um pouco mais a senhora, do ministério, como que é essa caminhada Pregando em tantos lugares, então vamos começar Pastora, quanto tempo que você está nessa caminhada, nesse ministério, na vida cristã, quanto tempo que faz já? Bem, eu estou com 47 anos, façam as contas pessoal Eu estou com 47 anos, eu fui para a igreja aos 11 e tive a minha experiência de conversão aos 14 anos Mas apenas há 15 anos atrás eu passei por um processo de libertação e de cura Que me trouxe para uma real caminhada com o Senhor Porque é muito fácil a gente entender que a gente precisa de Jesus Mas a gente se adequar à religião e não a um relacionamento com Deus Relacionamento da trabalho E adotar umas posturas, uns rituais e fazer o que é certinho Pede menos da gente A gente consegue fazer uma adaptação externa para ser aceita em um grupo E durante muitos anos eu vivi assim Eu mesma fiz uma reforma externa, só que eu não tinha essa consciência que eu tenho hoje Eu fiz uma reforma externa, eu cuidava da roupa, dava o dízimo, estava sempre na igreja e tal Mas quando balançava um pouquinho o vaso, o que derramava não era água limpa Então eu comecei a ver que tinha alguma coisa errada E numa discussão com minha mãe, ela virou para mim e falou assim Leninha, você não nasceu de novo E aquele ali desencadeou um processo Um processo de conscientização e também de busca por transformação Peraí, não, eu quero Se Jesus tem cura, Jesus tem transformação Então eu quero, eu não quero sua religião Eu quero conhecer Jesus E eu quero que ele me conheça Porque aquela passagem lá de Mateus que fala Apartai-vos de mim Senhor, em teu nome profetizamos Em teu nome curamos enfermos, expelimos demônios E Jesus vai falar Afasta-vos de mim, eu nunca vos conheci Você pensa, alguém que estava fazendo a obra de Deus Mas não é conhecido por ele? Como assim? Então Deus foi trazendo isso à tona E promoveu uma grande mudança Há cerca de 18 anos na minha vida Não, mais do que isso, 20 anos E dos 19 para os 20 anos Deus começou então a me trazer de volta A me atrair de volta Para um novo nascimento Exatamente isso Eu tinha ali pelos meus 27, 28 anos Eu já tinha a minha primeira filha Quando Deus começou a fazer essa obra no meu coração Aí, uma vez que isso começou O Ministério da Palavra Ele veio junto com a música Eu cantando no Diante do Trono Um dia a Ana me viu contando Uma obra que Deus estava fazendo no meu coração Ela falou assim Helena, você não quer compartilhar isso no Congresso, não? Conta para as pessoas o que Deus está fazendo no seu coração E ali começou Isso tem cerca de 13 anos E de uma forma mais exclusiva para a Palavra Tem agora em 2015 Em dezembro de 2015 Faz cinco anos Que eu me desliguei do Ministério diante do Trono Me dedico exclusivamente A ministração da Palavra Não que eu tenha planejado isso Quando o Senhor me pediu diante do Trono Na verdade eu acreditava Que era para ficar mais em casa Cuidando dos meus filhos E na verdade Deus estava abrindo Outras portas Mais então com a ministração da Palavra E dividindo essa minha experiência de transformação Quando eu já estava há muitos anos dentro da igreja Nessa entrega do diante do Trono Teve um momento que você se pegou pensando Nossa, eu sou muito boa nisso Eu sou muito boa em pregar Não, na verdade Eu nunca me senti muito boa em nada Eu nunca me senti muito boa em nada Mas eu sempre esbarrei muito nos meus limites Em cantar Então o meu tempo ali no Diante do Trono Eu via claramente Eu esbarrava todo o tempo nos meus limites Muitas vezes eu fiz teste para solos E não conseguia executar E eu vejo isso como um trabalhar de Deus Porque houve um tempo lá na minha adolescência Que eu me achava Eu me achava bambambam Na verdade era para tamponar Uma autoestima deformada Então eu descobri que cantava As pessoas falavam que eu era o máximo Eu acreditei Entendeu? E aí meu nariz empinou E eu me achava tal E quando Deus me trouxe para o Diante do Trono Ele desconstruiu isso Ele me mostrou que eu não era dona da voz Coisíssima nenhuma Que eu tinha muitos limites e debilidades no meu cantar E isso na verdade Era só a escola A preparação Para aquilo que eu faço hoje Porque na verdade O ministro do Evangelho Tem o que de se envaidecer? A palavra de Deus É Ele que faz É Ele que convence o homem Da justiça, do pecado e do juízo A mesma palavra que sai da minha boca Serve para A, B, C, D, E, F Mulheres totalmente diferentes Com realidades diferentes Homem nenhum faz isso Só Deus faz isso Então talvez isso que eu vivi Esbarrar nos meus limites cantando Me fez entender Que grande é o Senhor E que a nossa honra É sermos vasos de barro Com esse tesouro inestimável Dentro de nós Amém E você imaginava que ia ter Essa repercussão nacional Das pessoas convidarem Para pregar E na internet Que hoje já são Mais de meio milhão de acessos Dependendo da palavra Até cada palavra Imaginou que chegaria a esse ponto? Não, eu não imaginei Mas olha, eu costumo dizer Que a maior aventura É seguir Jesus Porque nada de bom Que aconteceu na minha vida Eu planejei Eu planejei outros sonhos E os sonhos do Senhor São muito maiores Mesmo quando é estreito O caminho Mesmo quando é apertado Mesmo quando exige renúncia Sempre vai valer a pena Seguir Jesus Porque Ele é capaz De nos surpreender De um jeito Que a gente fica assim Não, não acredito Que isso está acontecendo Então quando eu vejo isso tudo Eu reconheço Que a glória é do Senhor E que Ele faz O que a gente nem pode imaginar Entra nessa aventura, gente Porque é uma delícia Amém E essa alegria toda Essa diversão na voz De onde vem? De você atribuir isso Ao jeito que você foi criada Ou pela própria palavra de Deus Que traz essa vida? Eu tenho uma veia cômica Entendeu? Talvez por causa dos meus pais Meu pai é muito bem-humorado Muito divertido De bem com a vida E tal Mas antes eu usava isso Como uma máscara Para disfarçar A minha angústia A minha tristeza A minha dor O meu sentimento De inadequação Sabe? Eu tinha um senso De uma autoestima baixíssima Entendeu? Eu me achava Me achava feia Então assim Eu tinha muitos problemas Eu passei por abuso sexual Durante muitos anos Da minha infância Então isso tudo Eu usava a máscara Da comédia Para disfarçar Na verdade E hoje graças a Deus Eu preciso mais Glória a Deus A alegria do Senhor É a nossa força mesmo Amém Amém E agora uma questão mais De comunicação Que as mulheres têm Tem muito esse do falar E hoje a gente tem internet Muitas pessoas usam internet Para falar sobre o que elas pensam O que elas têm passado Só que recentemente Não sei se você sabe Saiu uma pesquisa Numa revista científica De que o Facebook Deixa as pessoas mais tristes Menos interessadas No sofrimento Ou na percepção De outras pessoas E mais dependentes Daquilo Cada vez mais Isso também está refletindo Na igreja hoje? Com certeza absoluta Eu tenho a minha página No Facebook Mas eu não acesso O Facebook As pessoas às vezes Bringam Eu pus lá uma pergunta Para você Se eu não responder Me desculpe pessoal Mas é porque eu escolhi Eu tenho Instagram E é onde eu consigo Interagir com as pessoas Porque o Instagram É um espaço menor Você posta menos fotos Menos texto Então dá menos brecha Para problema E assim Normalmente eu entro Dou uma olhada Posto o que eu tenho que postar E saio E o Facebook não O Facebook eu percebo Porque as pessoas Ficam horas sem perceber No Facebook E uma coisa que eu notei Além disso tudo Das pessoas Dessa pesquisa Eu notei o seguinte As pessoas são muito Cruéis no Facebook Elas são Elas são capazes Dentro da igreja Pessoas que se dizem cristãs Elas são capazes De dizer palavras Tão amargas Tão carregadas de ódio Essa é a palavra De ódio Recentemente eu vi Uma postagem de uma amiga E as pessoas Atacavam essa minha amiga Como se ela fosse Assim Uma criminosa Sabe E eu fiquei assim Meu Deus De onde vem tanta raiva De onde vem tanto ódio E é de gente Que se diz cristã Então realmente Eu acho que é uma ferramenta Que tem que ser repensada Né Se não é para edificar Se não vai encorajar Então É melhor ficar quietinho E aí Para a gente concluir Nessa conversa Que está ótima Hoje nós temos Esse tempo de rede social E as pessoas Diminuíram o contato Umas com as outras Mas O objetivo final Que nós devemos ter São vidas São almas para Cristo Como mulher ativa Que você é O que você diria Para outras pessoas Outras mulheres Como seria essa receita De atividade O vida de Cristo O vida de Deus Para ganhar as almas E atingir o coração Das pessoas De acordo com a Bíblia Bom Primeiro eu acho Que a obra do Espírito Ela se dá Passando por um canal disponível Né Não é pelo meu esforço Não é pelo meu muito fazer Não é pelo meu carisma Não é pelo meu talento Isso tudo Deus me deu Com propósito Mas se ele não estiver Desimpedido Para fluir Através desse canal Que sou eu Que é você Que está nos assistindo Vai ficar tudo Na faixa do carisma E na faixa do carisma A gente impressiona Por um tempo O mesmo pessoal Que te aplaude hoje Te cospe amanhã Né Mas quando a vida de Deus É que flui E está desimpedida Para fluir através de nós É ele que vai produzir fruto É ele que vai convencer É ele que vai curar Salvar A libertar Né Então não interessa realmente Se a gente vai permanecer ou não Porque não cabe a nós permanecer Ele que vai permanecer Eu gosto muito de uma música Dos Arrais que diz assim E que o meu nome Morra com o meu corpo E que o de Cristo Permaneça em tudo Eu amo essa frase É esse aí É essa aí a vibe A gente não tem que estar preocupada Em ser famosa A gente não tem que estar preocupada Em permanecer Numa posição A gente só tem que estar preocupada Em viver uma vida Leal A Deus No secreto Não tem jeito Se a gente faz isso no secreto Vai transbordar Para a vida real E vai ter um efeito Que a gente não imagina Porque não é uma obra nossa É uma obra dele Feita em nós E através de nós Então Viva sua vida Deixa Deus te curar Fica aos pés da cruz Que quando ele te cura Ele te usa Nos momentos que você menos imagina Nas coisas mais pequenininhas Mais inusitadas As pessoas são abençoadas Isso porque não é você Não sou eu É ele Se trata dele Fica à disposição dele Deixa ele te curar Te limpar E você vai florescer E frutificar Amor